Vamos falar dos felinos da Índia, da Ásia. Mais especificamente, boa noite, Luca, Tereza. Bom, gente, nós vamos começar essa aventura aí pela Ásia, pela Índia, falando de um felino que eu acho que... Lógico que a cereja do bolo que vai terminar a live, tava na foto e tal, vai ser mesmo, sem dúvida, o tigre, né? Tigre asiático. Ainda mais depois que eu tinha falado de Tiger King, tinha falado dos tigres em cativeiro, nós vamos em breve falar dos tigres na natureza. Mas, surpreendentemente, antes de falar dos tigres, eu vou falar de um felino que eu não sei se muita gente sabe que ele existe na Índia. Suspense. Vamos falar de leopardo? Não. Tem também leopardo asiático, mas nós não vamos falar deles. Muito bom, Gasparê. Mas tem os leopardos asiáticos, mas eu não vou falar deles. Eu cheguei a ver um na Índia, mas era uma situação de semi-cativeiro, então eu não considero. Leões. Urso não é felino, João Roberto. Urso não é felino. Eu vou falar, gente, desse cara aqui. Pouquíssima gente sabia que existiam os leões na Índia, né? Eu também concordo, Luiz, é um absurdo deixar esses felinos em cativeiro. Mas eu vou contar pra vocês, então, a história incrível dos leões no estado de Gujarat, que é o estado onde nasceu o Gandhi, existe a última população de leões da Ásia. Esses leões asiáticos são os leões que aparecem até na Bíblia, são mencionados. Eles se estendiam pela... da África, outras subespécies, se estendiam pelo Oriente Médio e pela Ásia. E justamente na Índia, então, era uma população muito grande dos leões conhecidos hoje como os leões de Sassangir. Sassangir é o nome de um parque onde vive 95%, praticamente toda a população mundial de leões asiáticos, que, por incrível que pareça, é de menos de 400 indivíduos. Olha aqui, alguém viu umas fotos dos leões asiáticos na Índia na semana passada, como eles foram para lá. É o seguinte, esses leões não é que eles foram para lá, é como eles deixaram de estar lá. Bem antigamente, existiam leões que ocupavam... o famoso leão da Pérsia, por exemplo, que é onde hoje é o Irã. Esses leões ocupavam o Oriente Médio e se estendiam pela Ásia. E se estendiam pela Índia. Só que esses animais foram muito caçados, perderam o seu habitat. A história se repete, como aconteceu com as onças no Pantanal. Provavelmente, se alguém viesse em 1500 para o Brasil, tivesse uma máquina do tempo, e a gente pudesse voltar ao passado e fosse aos lugares onde a gente vai hoje, a gente veria uma concentração muito maior de vida, correto? Então, à medida que foi havendo a ocupação do território, a caça e tal, esses leões foram sendo dizimados, 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 e entraram num grande risco de extinção, até que num determinado momento, eles praticamente foram extintos. E aí, um Marajá indiano, aqui o Marajá é como se fosse um senhor de terras, um homem muito rico, aqueles que tem os palácios e tal, esse Marajá resolveu recuperar a população de leões. Ele tinha uma terra ali em Guir, no Parque Nacional, um parque que depois virou o Parque de Guir, e ali ele começou a comprar leões asiáticos de todos os zoológicos que ainda os tinham, zoológicos da África, de grandes capitais, como Cairo, Tanger, enfim, zoológicos da Europa também, esse Marajá, ele foi, o pessoal que está entrando agora, eu estou falando dos felinos da Ásia, foi votado aí pela maioria, eu estou falando dos leões asiáticos, e depois eu vou falar dos tigres. Pois bem, estou contando a história desses leões que foram levados à beira da extinção, até que um Marajá resolveu comprar diversos leões, em vários zoológicos dessa espécie, dos leões asiáticos, e os colocou numa região chamada Guir, que hoje é um parque nacional indiano, aberto para visitação, e ali em Guir, essa população de leões, que quando ele começou, nos anos 20, era de 30 leões mais ou menos, mas eram 29, estou aqui no computador com esses dados aqui atrás, e eles começaram a se reproduzir, hoje a população é de mais de 400. Então vejam bem, em um século, em 100 anos, a população aumentou 20 vezes, aliás, sou mal de matemática, de 30 para 400 não é 20 vezes, a população aumentou quase 15 vezes, foram de 29 indivíduos para mais de 400 indivíduos, é um aumento significante e bacana, mas não protege a espécie como um todo. Se a gente for na lista vermelha dos animais ameaçados de extinção, da IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN em inglês, você vai ver que o leão asiático, ele continua criticamente ameaçado de extinção. Por que o animal é criticamente ameaçado de extinção? Porque assim como a nossa jararaca iloa, aquela mutação da jararaca, que existe apenas na Ilha das Cobras, lá na frente da queimada grande, o leão asiático, toda a população está em um lugar só. Então, por exemplo, se um vírus muito forte que afete os felinos pegue aquele lugar, toda a população mundial morre. Se um incêndio muito grande, se uma seca terrível mata todas as presas, esses leões não conseguem comer. Toda a população mundial de uma espécie no mesmo local indica um risco muito grande para a espécie. Agora, existe uma curiosidade muito grande para a gente discutir sobre esses leões asiáticos, sobre esses animais que eu estou falando aqui para vocês, que estão ali há muito tempo na Índia, são historicamente de lá. É que assim, esta reserva, que era o território do Marajá, que começou a repovoar a Índia com os leões asiáticos, ela era habitada por um povo muito especial. O povo Moldari. Um povo muito próximo dos ciganos originais, inclusive eles têm uma aparência de cigano. Um povo que vive na floresta e que vive totalmente integrado à floresta. Eu visitei esse pessoal que não gosta muito de turista e não gosta muito de estrangeiro em 2015. E uma coisa curiosa é que os primeiros Moldari que eu vi eram alguns jovens que estavam andando de dromedário. E na hora que eu os vi, num primeiro momento, eu estava num jipe de safári, dentro do parque, procurando leão, aí de repente passam esses jovens porque eles não reconhecem o parque como um território que eles não possam frequentar. Eles são os habitantes ancestrais daquela região, eles simplesmente andam pela região. Quando eu vi esses jovens no dromedário, eu imediatamente peguei minha câmera com a lente grande, fui tirar uma foto e se vocês olharem atrás do rapaz de camisa verde, o rapaz que está no dromedário, pegou um celular e me fotografou. Quer dizer, o mesmo estranhamento que eu estava tendo em relação ao povo Moldari que se veste diferente, tem um aspecto físico diferente, eles tiveram em relação a mim e foi um choque de culturas. E eles não foram muito amigáveis, não. Eles até pararam para eu tirar uma foto, aí falaram brincando para eu parar para eu tirar uma foto minha e tal. E aí nos separamos e o guia que estava comigo explicou que os Moldares não eram muito amigáveis com turistas. Porém, à medida que os dias foram passando ali na Índia, eles têm um sistema muito interessante de que o turismo precisa gerar recursos coletivamente. apesar de ser um país pobre, assim como o Brasil, um país de muito contraste, ter uma população de mais grana, uma população de menos grana, eles têm uma coisa do coletivo muito mais desenvolvida que a gente. Então, nesse parque de Sassanguir, onde estavam os leões asiáticos, existe uma associação dos condutores de turismo, dos guias. E existe um revezamento entre quem vai ser o guia dessa associação. Então, a cada dia que eu saía do parque, um guia diferente nos atendia. E num determinado dia, eu peguei um guia que havia estudado com um membro de uma família Moldare. Então, junto com esse guia, eu consegui visitar uma dessas famílias que vivem no parque junto com os leões. Por incrível que pareça, essa foto que eu estou mostrando aqui é da casa deles. Assim como os Maasai, no Quênia, são nômades que cuidam de gado. Porém, os Moldares são veganos. Aliás, veganos não, vegetarianos, porque eles consomem o leite, perdão. Eles são vegetarianos, ao contrário dos Maasai que comem o seu gado. Então, eles têm essa relação muito íntima e muito próxima com o gado. Vivem aqui nessa casa que está atrás da foto e aqui na frente é o estábulo, então o gado vive na frente deles. e eles têm uma vida muito simples, normalmente não muito abertos para visitação de turistas, mas como eu contei para vocês, eu tive o apoio de um guia que estudou com o Moldare e me levou na casa da família. Esse senhor, ele é uma representação bem clássica da etnia desse povo Moldare, um povo que está nessa região onde hoje é o Parque de Sassangir desde o tempo do Gandhi, desde muito antes do tempo do Gandhi, mas eles eram um povo que na época que o Gandhi estava lá na Índia e tal, o governo tentou oferecer para eles recursos financeiros e casas para eles se mudarem para a cidade, mas eles se recusaram, eles preferem viver nômades nessas casas que eu mostrei, muito humildes, casas feitas rusticamente por um determinado período e depois eles voltam a caminhar porque são sempre nômades, mas se a gente voltar a olhar bem para esse senhor Moldare, você vai ver que no brinco dele tem duas circunferências de ouro maciço, como todo povo cigano, eles também são comerciantes, eles comercializam o que plantam, comercializam leite e eles têm uma feição por joias, então mesmo o pessoal de origem muito humilde e vivendo nessas condições bem espartanas, todos eles ostentam muito ouro, olha essa senhora aqui por exemplo, que tem aqui também o brinco de ouro, inclusive essa senhora me deu uma aula de vida que eu nunca vou esquecer, eu depois que fotografei os leões asiáticos, a gente vai voltar a falar deles e depois falar dos tigres, junto com o guia consegui um acesso para visitar uma família Moldare, eu visitei a família dessa senhora que é a avó que está com o netinho no colo, aquele senhor que eu mostrei antes, esse senhor aqui é o pai da família, e voltando na hora de se despedir depois de ter fotografado e conhecido o modo de vida deles eu tirei não lembro agora cinco dólares alguns dólares para dar uma caixinha para ela e a mulher olhou para mim assim e falou não começou a falar na língua dela e o guia traduziu ela falou não vou aceitar o seu dinheiro porque no dia que eu aceitar o seu dinheiro eu vou ter que aceitar qualquer turista que dê dinheiro para entrar aqui você está fotografando a minha família porque você está com o amigo do meu filho só por isso eu não quero o seu dinheiro e eu não quero o turismo foi um tapa com luva de pelica mostrando que o pessoal tem muito orgulho muita dignidade e muita fé propósito na vida deles se a gente for pensar que eles vivem nessas casas super rudimentares e o governo indiano ofereceu para eles se não me engano nos anos 60 ou 50 ofereceu casa na cidade com uma compensação financeira porque o governo não queria que esse povo continuasse vivendo na reserva porque existe um conflito muito grande como eu disse para vocês o povo é um povo pastor que tem gado e eles estão dentro da última reserva onde tem a população inteira 98% da população mundial do leão asiático do leão de sassanguir sassanguir é o parque onde o Marajá comprou leões em 1920 e aí juntou 29 leões numa área aberta que foram se reproduzindo ficando ficando e hoje são cerca de 400 quando eu falo que 95 a 98% da população mundial da espécie está no parque de sassanguir é porque um ou outro foi saindo e se dispersando e acabou achando outra mata mas não conseguiu se reproduzir tão fortemente quanto na reserva se vocês olharem essa foto com detalhes vocês vão ver que tem uma cabeça de vaca ali os leões de sassanguir roubaram inclusive esses leões comendo a vaca eu filmei a pé enquanto eu estava olhando o entorno da casa a casa essa casa dessa família onde tem o gado onde tem as crianças estava a alguma coisa em torno de 100 150 metros de onde esses leões tinham matado um dos gados do povo moldar desse povo então a proximidade do ser humano com um predador ali ela é exagerada o leão asiático ele é de menor porte e menos agressivo que o leão africano mas a chance potencial de um ataque existe por isso que o governo queria de qualquer forma tirar o povo daquela região onde vivem os leões mas não foi possível convencê-los pessoal só uma coisa vocês fiquem à vontade para perguntar tem essa caixinha de perguntas aqui porque as perguntas que vocês fazem às vezes eu perco eu estou falando alguma outra coisa atrapalha o raciocínio então se vocês pegarem onde tem aquele simbolinho de interrogação aqui na live e mandar perguntas eu respondo à vontade tá bom mas voltando então onde que eu estava os leões roubam o gado e eu junto com esse guia que tinha estudado com o filho do senhor perguntei para esse senhor eu falei escuta os leões ficam comendo gado como você vê isso e ele falou não eu vejo com preocupação porque eu tenho meus filhos tenho família a gente tem que olhar bem mas perder uma ou outra cabeça para os leões faz parte da vida assim como vocês da cidade pagam imposto para o governo nós pagamos imposto para a natureza eu achei tão bonito já faz uns 5 anos essa viagem isso foi traduzido da língua moldare para o inglês eu estou traduzindo para o português mas no sentido geral foi isso que foi falado por essa família chegaram duas perguntas aqui qual a diferença entre os leões da África e os leões da Índia porque os leões são menos agressivos as duas perguntas a do Luiz e a da Prangel Brasil elas se complementam pelo seguinte a principal diferença é a tamanho o leão asiático é bem menor então nisso ele já vira menos perigoso ao homem em relação ao macho a exuberância da juba eu tive azar que eu não encontrei nenhum macho crescido total a gente passou no Parque Sasanguir menos de uma semana encontramos esses leões todos os dias com muitas fêmeas e muitos jovens mas nenhum macho deixa eu ver aqui nas minhas fotos se eu tenho alguma foto que aparece com mais detalhes um desses leões asiáticos aqui macho tô tentando achar a foto não olha aqui a gente tem uns jovens né eles são de menor porte mas aqui é uma mãe com dois filhotes machos eles pra esse tamanho se fosse ler um africano teria muito muito mais juba então essa é uma diferença de tamanho por serem menores eles atacam menos as pessoas é uma subespécie aliás só de curiosidade a onça da Amazônia ela chega num macho adulto chega a mais ou menos 65 quilos talvez 70 e a do Pantanal passa de 130 então a mesma espécie mas em diferentes lugares tem diferentes tamanhos e ataques no povo ocorre ali essa reserva é muito grande quais outras espécies de animais existem lá então vamos lá pra Cintia Pavão a reserva eu não sei te dizer o tamanho exato eu tava te contando a reserva não sei se você pegou a live desde o começo a reserva se chama Gir e aí virou um parque que hoje chama Sassangir havia um marajá que são esses indianos muito ricos tipo um senhor de terras um palácio que em 1920 há 20 anos atrás mediante o risco enorme de extinção dos leões asiáticos ele comprou leões de vários zoológicos na Europa na África e na Ásia e soltou com o restante da população no que seriam 29 indivíduos passados 100 anos eles são cerca de 400 eu não sei o tamanho exato da reserva é uma reserva muito árida porque é no estado de Gujarat é muito desértico então você tem algumas espécies de veado algumas espécies de macaco e aí tem chacal tem pavão e algumas outras aves assim mas o foco mesmo é encontrar o leão asiático quem vai fazer turismo lá depois eu vou falar dos tigres aí na região dos tigres tem mais variedades e o Paulo perguntou de ataques ao povo olha gente a Índia é um universo paralelo né não dá pra entender a Índia sabe tem uma densidade demográfica absurda e aí na Índia tudo que a gente aprendeu racionalmente como lógico e como óbvio quando a gente chega na Índia a gente desaprende até aquela lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço na Índia ela não vale a Índia é muito louco cara a Índia é uma a Índia é uma baía elevada em enésima potência eu amo a baía e eu amo a Índia mas o que eu quero dizer é que é um lugar muito diferente e muito difícil porque tendo esses leões a 150 metros da casa a família ali há mais de 100 anos algum dia tinha que acontecer um acidente não existem registros de ataque de leões asiáticos ao povo moldarem de acordo com o que eu pesquisei já houveram um ou outro ataque com outros transeuntes pessoas da cidade alguém do entorno mas segundo os moldares os leões não os atacam é verdade? em qualquer lugar que me falassem isso talvez não acreditasse na Índia eu aprendi que eu acredito em tudo que me falarem porque a Índia é por definição inacreditável tem mais duas perguntinhas de leões e daí eu vou começar em direção aos tigres a que distância você estava para tirar essa foto essa foto aqui eu estava no jipe bem próximo assim como os animais dos safaris africanos os leões habituam com o jipe então dentro do jipe eu estou seguro apesar de ser um jipe todo aberto é igual o safari na África eu estava aí 10, 12 metros mas aquela foto outra que eu tinha mostrado eu estava a pé a 30 metros do leão asiático essa foto que eles roubaram uma vaca da casa da família que eu estava fotografando eu estava a 150 metros da família e eu fui a pé eu estava fotografando essa leoa comendo a cabeça da vaca a uns 35 metros dela até uma hora ela levantou a cabeça eu já andei um pouquinho mais para trás falei opa será que ela vai achar que eu estou querendo roubar a carne dela e vai ter alguma postura mais agressiva né Laura tudo bem para realizar gravações como é feito o contato com o orçamento aproximado Edu perguntando para realizar gravações como é feito o contato e com o orçamento aproximado tem que procurar inbox eu não entendi se você está me consultando para gravar que será um prazer você pergunta para gravar na Índia ali na Índia a burocracia é muito grande você tem que pagar por uma autorização de filmagem das entradas a entrada no caso eu estava conduzindo um grupo de fotógrafos só fotografei aí é uma autorização mais simples você chega na porta do parque compra o ingresso mostra a lente que você está levando e aí eles vão te cobrar um ingresso proporcional ao tamanho da lente fotográfica que você está levando qual a religião dessa família que você visitou os Moldari eu talvez esteja falando uma grande bobagem eu só passei uma tarde com eles junto com com o guia mas pelo que eu entendi eles são hinduístas aliás não estou falando bobagem porque tinha a figura de Ganesha que é uma figura cultuada pelos hinduístas então eles devem ser hinduístas porque se eles cultuam um dos deuses hinduístas hinduístas é uma religião na Índia que tem milhares de deuses é uma loucura para entender essa religião porque o deus é reencarnado em novas formas então mesmo deus shiva muda de nome em outro momento é um panteão enorme com muitos deuses eu gosto muito de estudar as culturas de onde eu viajava de onde eu viajo e por isso daqui a pouquinho eu vou falar sobre os tigres e sobre uma deidade que monta nas costas de um tigre mas antes de eu mudar para os tigres eu estava falando que a Índia é um lugar muito louco onde o espaço é confuso dá uma olhada nisso aqui gente isso aqui é em Delhi uma cidade do tamanho de São Paulo está andando assim na cidade e de repente é um cidadão tocando flauta por uma serpente na ágia no meio da cidade e eu pedi para o cara me mostrar porque eu achava que era um safado que cortava a Naja está com as presas não cortadas então como é que um maluco anda com uma cobra altamente venenosa no meio da cidade e fica lá tocando aliás uma curiosidade as serpentes não ouvem como nós o negócio dele ficar tocando a flauta ali não interfere em que siroba de nada para a serpente ficar assim e falar que ela está hipnotizada o que ocorre é que ele tem uma espécie de um pano preso na flauta e esse pano ele passa na urina de um determinado animal então a flauta dele tem um cheiro quando ele está tocando assim com a flauta a serpente está vendo esse paninho com cheiro da urina normalmente fazem isso com mangusto ou às vezes passam em carne mesma coisa assim mas enfim o mangusto é um animal que é uma presa natural e às vezes ataca também dá surra nas najas enfim eles passam esse pedaço de pano com cheiro de urina de um animal ou o resto de carne do animal e ao tocar a flauta ele está movimentando a flauta com esse pano e a serpente está assim medindo a distância para dar um bote numa presa em potencial como o cara nunca para totalmente a cobra nunca sente o calor exato da presa ela fica nesse jogo de ameaça mas não dá o bote então desmitificando os hipnotizadores de serpentes da Índia mas isso aqui foi na cidade de Delhi a caminho do parque quando eu falei para vocês agora que a Índia era muito louca e que na Índia não existe essa lei básica da física que dois corpos não ocupam o mesmo espaço eu estou me referindo ao fato de quando você sai da capital e começa a dirigir outras regiões você encontra cenas como essa minha gente alguém aí chuta quantas pessoas tinha nesse jipe porque se vocês forem ver tem umas três só aqui para fora dois na capota cinco oito no teto agora vocês acham que isso é uma rua que isso é um lugar remoto galera isso é uma autoestrada isso é uma estrada indiana o jipe anda desse jeito só no só no fora dele tem dez pessoas imagina quantas estão dentro não à toa ele tem que ir para não morrer ninguém ele tem que andar em uma velocidade muito baixa estou aqui tocando não existe problemas de cruzamento com o mesmo sangue Luiz Beto de tanto acompanhar minhas lives de ler de acompanhar outros documentários outros documentaristas o cara está virando biólogo é isso mesmo existe um problema que chama diversidade genética por toda a população estar lá e serem poucos os animais eles não têm uma variedade genética então se aparece uma doença congênita ela vai afetar toda a população nesse momento não estão vendo mas pode haver a qualquer momento inclusive Luiz eu sei que você segue muito o Instituto Onça Pintada do meu grande amigo Leandro Silveira que cria as onças que os órgãos ambientais entregam para ele e ele como criador científico criador conservacionista ele tem essa função importante de aumentar o banco genético da espécie por exemplo agora lá no Estrechos de Iberá na Argentina onde as onças tinham sido totalmente extintas elas estão sendo reintroduzidas a partir de um exemplar que veio do Leandro e um exemplar que veio de Foz do Iguaçu alguma coisa assim eu posso estar um pouquinho enganado mas são de criadouros conservacionistas ou do Leandro foi para Foz do Iguaçu e o filho de Iguaçu está indo para Iberá o que interessa assim a linhagem genética do criador conservacionista mesmo que o animal não possa mais ser reintroduzido e viver na natureza os genes dele podem ser usados para cruzar animais na natureza para garantir a variedade genética gente pensando que é coisa desanimado que legal estou olhando aqui algumas perguntas mas a cobra sente a vibração não da música Jurema só um movimento só um movimento então pessoal vamos falar agora da outra região da Índia do nosso grande animal símbolo aqui dessa dessa da live que era o objetivo mesmo que a gente tinha que era encontrar esse bicho aqui chegamos aí na metade da live e eu vou te contar para vocês que assim eu tenho a minha profissão há 28 anos desculpa que eu estou exagerando aqui com a minha aguinha mas é que hoje eu fui convidado fiz uma live para Go Outside bem diferente essas minhas eu bato papo são mais informais eu conto trajetórias de viagens mas na Go Outside aquela revista outdoor eu fiz uma live hoje à tarde às 4 horas bem mais séria falando aí sobre a relação do Covid-19 com a natureza com o desmonte ambiental com população indígena um tema bem pesado mas quem tiver interesse no meu ponto de vista dá uma procurada no Instagram Go Outside em inglês da revista aqui no meu nesse horário de fim de dia a minha ideia é tirar a nossa cabeça desse caos de política de pandemia de doença e nos trazer já que a gente não pode viajar que eu chamo de volta ao mundo sem sair de casa já que a gente não pode viajar fisicamente que a gente viaja com as imagens que a gente viaja com as ideias que a gente saia desse clima pesado então voltando aqui a esse animal exuberante que tá aqui na foto com a luz dourada o grande sonho da minha vida era encontrar um tigre na natureza e eu digo que nesses 28 anos de carreira poucas emoções poucos roteiros de uma viagem de uma expedição ele foi escrito de uma forma tão sensacional quanto foi essa expedição dos tigres nós fomos eu fui guiando um grupo eram três fotógrafos junto comigo através da aventuras viagens agência do João Ricardo Meinenseck um grande amigo meu desde a adolescência a gente estudava junto eu e o Jota tem essa agência de viagem de vez em quando eu guio grupos pra agência e guiei esse grupo em 2015 pra ver os tigres e os leões asiáticos era uma semana com cada animal os tigres feitos aqui do jipe e aí o que acontece acontece que a gente tinha quatro dias de safári com os tigres e os tigres não apareciam e uma coisa muito interessante que eu reflito muito que eu aprendi nessa breve estadia na Índia é que toda a estrutura de turismo e do parque de observação ali na Índia ela é voltada para o tigre pelo tigre eles querem que o animal e os animais do entorno recebam o máximo do benefício mais até do que o turista o que eu quero dizer se eu vou no Pantanal do Porto Jofre observar onças e todo mundo sabe que eu sou apaixonado por aquela região fui 26 vezes só nos últimos 10 anos já tem onça que eu acompanho há anos mas você vai lá o parque é feito para o turista ver a onça se puser 25 barcos e não é força de expressão eu tenho imagem com 32 foi quase 30 barcos observando a mesma onça não tem problema porque 30 todo mundo vai tirar foto ninguém pensa no quanto a onça pode ser incomodada por isso e a Índia que é um país com uma realidade socioeconômica muito parecida com a nossa com uma igualdade muito parecida com a nossa tem no seu parque a prioridade do tigre então quando você sai para fazer um safari para ver esse tigre primeiro cada jipe tenha ele um a quatro turistas que é a lotação um a cinco turistas que é a lotação ele leva sempre um guia e um motorista então eles já pensam que cada jipe gera dois empregos a rota do safari é pré-estabelecida então não adianta por exemplo se eu fui sorteado para a rota A não adianta alguém passar o rádio e falar tem um tigre aqui na B que eu vou para lá o meu motorista não vai porque tem um número máximo de carros e tem toda uma regulamentação do circuito do parque que se você tiver passado a região daquele tigre e encontrar ele pelo rádio você não pode voltar porque você pode causar um acidente você pode confundir os animais com o trânsito então as tours são em um determinado horário os carros andam num sentido só numa rota pré-estabelecida e você pode ter ou não ter a chance a sorte de encontrar um tigre as tours tem uma tour da manhã e uma tour da tarde sendo que se eu não me engano agora o horário exato mas mais ou menos do meio dia às três da tarde ou das onze às duas não sei não tem ninguém no parque então se uma mãe com filhote quer cruzar a estrada tá com medo do carro ela tem lapsos durante o dia onde não tem nenhum carro no parque ao contrário comparando com operação de observação de onça no Mato Grosso que é com barco pelo rio mas não segue nenhum tipo de regra e protocolo que proteja e respeite o animal como é na Índia só que isso minimiza as suas observações se você chegasse para ver onça no Pantanal e o teu barqueiro tivesse uma rota pré-determinada não pudesse voltar para trás dessa rota não pudesse atender pedidos de rádio para ir para aquele lugar você veria muito menos onças mas você teria avistamentos de mais qualidade porque você teria avistamentos com no máximo três, quatro barcos respeitando a distância e o animal mais relaxado tendendo a ter uma visualização mais longa que é o que ocorre na Índia então o que eu disse que o roteiro que a gente viveu foi um roteiro muito dramático e bem elaborado é que a gente fez um safari numa tarde no primeiro dia que a gente chegou eram seis safaris dois safaris num dia um de manhã de tarde dois safaris no outro dia e na última manhã era o nosso último safari porque depois a gente ia embora não, desculpa eram dois safaris no último dia eram cinco safaris que a gente fez no total aí na hora que a gente chegou no fim do quarto safari não tinha visto nenhum tigre e a gente tava com uma guia muito bacana o nome dela era Sanguita e ela era uma mulher absolutamente absolutamente especial vocês terem uma noção do naipe da mina cara que eu tiro meu chapéu cinco vezes naquela puta sociedade machista da Índia entre motoristas e guias do parque de Bandhavgar em 2015 existiam 73 certificados 73 pessoas certificadas como guias ou motoristas no parque 72 homens e a Sanguita então você imagina o que que essa mulher não teve que passar pra ser a pioneira da guia de safari feminina num parque numa sociedade machista como a da Índia e ela era sanguinosola ela dirigia o jipe olhava as pegadas e atrás tinha um mateiro que daí esse sim da região que esse assim sentia achava o tigre pelo cheiro ele via pelo tipo de pio da ave pelo jeito da pegada quando passou enfim era uma dupla ela que era de uma outra região da Índia mas era guia certificada pilotava e tal e o guia que foi no último lugar do carro mais alto do jipe observando e essa menina era uma menina super divertida eu perguntei se ela cultuava os deuses indígenas não, não isso depois a gente falou dos deuses indígenas calma eu perguntei se ela fazia yoga ela começou só a hippie falou você dança samba eu nunca vou esquecer isso porque sem querer e muito educadamente ela me deu um tapa com nuva de pelica de me mostrar que eu estava de certa forma estereotipando a cultura deles ao perguntar se ela é que eu faço yoga eu falei pra ela não, é que eu gosto da yoga não sei o que e começamos a conversar das deidades indianas e aí num determinado momento ela falou que ela era ateia nossa mulher primeira guia tal ateia mas que toda a família dela era muito religiosa e que de todos os deuses ela tinha uma predileção especial pela deusa Durga que era uma deusa que se manifesta de acordo com a cultura indiana montada num tigre e quando ela me falou isso eu fiquei com isso na cabeça desculpa que eu estou mexendo aqui o celular que eu estou tentando achar uma posição bacana aqui enfim quando ela me contou da história dessa deusa Durga ela me deu uma música um mantra pra deusa Durga um mantra indiano que eu lembro até hoje ela vai emadurga enfim eu sou um péssimo cantor só que eu comecei a ouvir repetidamente esse mantra e quando a gente voltou do último safari da manhã a gente teve um último safari à tarde pra procurar o tigre e não tinha encontrado eu entrei no jipe pra sair nesse último safari ouvindo o mantra da deusa Durga e nesse safari a gente encontrou essa tigreza deitada eu estou aqui com uma lente cem quatrocentos com um adaptador um ponto quatro estou fotografando essa tigreza que está deitada na beira da lagoa só que com essa lente eu consegui fotografar o reflexo da tigreza na lagoa né além de ficar ouvindo em Madurga eu também ouvi outras músicas mas eu passei muito tempo ouvindo esse mantra e tentando mentalizar pra que as energias daquela cultura nos presenteassem com o encontro desse animal que é o tigre porque é o seguinte gente quando eu vou fazer um filme pra National Geographic Smithsonian Arte Françon mesmo o Globo um pouco menos mas eu digo assim com esses grandes canais internacionais a gente tem cinco seis semanas com os melhores guias nos melhores lugares com consultoria dos melhores cientistas a chance de não encontrar o animal quando a gente faz uma grande produção é muito pequena porque a gente tem muito tempo mas quando eu guio um grupo de fotógrafos eu tenho quatro dias cinco safaris pra mostrar um tigre tem um pouco de sorte o fator sorte é muito influente e aí a gente acabou tendo a sorte de encontrar essa tigreza pessoal vou responder aqui algumas perguntas apertei o botão errado pra vocês verem que em vez de responder pergunta eu joguei a câmera pra lá eu me divirto aqui porque meu iphone esse dedão aqui meio desajeitado vai apertar a coisa aperta a outra mas eu estou querendo apertar as perguntas porque olha aí tem um monte de pergunta que legal que vocês estão perguntando gente viu pessoal eu estou falando pra quem pergunta perguntar pra aquela pontinho de interrogação porque se não vem escritinho aqui na live eu estou falando e lendo ao mesmo tempo eu me perco Laurence admiro seu trabalho a posição política mandei minha solicitação no face desculpa Cíntia eu vou aceitar lá no face em relação a política eu falo brincando que lá no face eu tenho a minha página pessoal Laurence aba fanpage e tenho aqui o insta que eu falo de natureza vão falar pra cima coisas bacanas mas eu acho que em momentos muito delicados a gente precisa também da nossa posição política pra pressionar as autoridades e pra fazer a nossa parte como cidadão pra caminhar por um mundo melhor mas eu também entendo que está todo mundo com o saco na lua dessa polarização dessa tensão desse esse atacando esse ninguém pensando ninguém conversando ninguém falando do coletivo os dois lados muito agressivos por isso que eu tomei essa opção de no instagram e na minha fanpage fazer de conta que não existe e falar das coisas boas da vida e bater papo com vocês quem ficou curioso com a pulguinha atrás da orelha do que eu acho de política vai no facebook cadê aqui as perguntas mais perguntas umas 20 pessoas genética fornecida pelo Leandro é bárbaro é uma aqui ó uma do Luiz bem bacana é um absurdo ter de 5 a 10 mil tigres em cativeiro nos Estados Unidos e apenas 4 mil na natureza Luiz é estarrecedor esse número meu amigo eu também assisti Taier King mas você falar que tem cerca de 10 mil deles em cativeiro é uma doideira porque são animais que estão condenados a não sobreviverem agora tinha que ter programas intensivos de com muito dinheiro tigres em cativeiro e de pegar áreas degradadas no sudoeste da Ásia na Rússia nos lugares onde os tigres vivem pra fazer um repovoamento de tigre de colocar assim como estão fazendo em Iberá que demora anos você tem que colocar uma fêmea e um macho que não se conhece que são de cativeiro e aí fazer eles se cruzarem e aí colocar a fêmea com o filhote numa área maior e daí um pouquinho maior pro filhote aprendendo a se virar mas às vezes a própria mãe não sabe ensinar porque ela nasceu em cativeiro então esse processo de repovoar a natureza com animais que cresceram em cativeiro é um processo complexíssimo mas vamos voltar pra onde eu tava eu tô em Bandhavgar na Índia onde eu fiz essa foto de uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel brincadeira tava num jipe procurando ela e a encontrei solta na liberdade no último safári do último dia e aí com essa lente 100-400 com um ampliador 1.4 então basicamente com a lente 600 eu tava fotografando essa tigresa e conseguindo imagens do reflexo dela na água junto comigo três clientes muito bacanas aliás uma das coisas que deu certo que eu acredito muito na natureza quando as coisas não tão acontecendo e você mantém a vibe boa pensando positivo tava com a Meg com a Marisa e com a Valquíria mantendo a vibe terminou com essa chave de ouro porque daí essa tigresa sentada com o reflexo resolve levantar em toda a sua exuberância vocês sabem que um tigre adulto macho não sei se vocês sabem chega a 280 quilos né o leão 230 a onça maior de todas já pesada 150 então são animais mais o dobro então essa jovem fêmea quando ela se levanta tava sendo final de tarde e a luz do sol ia se mexendo e ficou um faxinho que era o último faixo de sol e essa majestade se ergue começa a andar e se posiciona sobre esse último raio de sol quando o laranja da pele dela com essa luz que a gente chama nós fotógrafos chamamos essa luz de golden light né a luz dourada ou magic light a luz mágica ou magic hour hora mágica eu pessoalmente falo golden light e magic hour de repente essa tigresa maior do que o maior macho de onça que já foi pesado na história do Pantanal com uma patola gigantesca vai andando se posiciona e com a luz do sol esse laranja da pelagem dela fica assim flamejante cara saiam lágrimas do meu olho e lembrando da história que eu contei quem tá vendo a live há mais tempo que tem gente que vai entrando depois eu tava falando que a minha guia falou que a família dela era religiosa e contou sobre a deusa Durga que cavalga um tigre na mitologia indiana e me deu um mantra cantado na língua deles para essa deusa e eu ficava ouvindo esse mantra esses dias e aí tivemos essa visão quase que quase que religiosa né de encontrar essa tigresa em toda sua majestade pergunta de novo qual o problema que não dá pra introduzir novamente esses tigres que estão nos Estados Unidos é Luiz os animais selvagens eles têm primeiro a capacidade de caçar esse tigre que viveu a vida inteira em cativeiro ele vai morrer de fome porque um veado um porco selvagem um pavão eles estão lá no meio da mata fugindo de tigre desde que eles nasceram se vier o bicho bobo da cidade ali ele não vai saber sobreviver ele não vai ter passado pelo período que a mãe ensina ele a caçar ensina ele a ser tigre porque ele vivia em cativeiro então é é impossível introduzir esses animais e tem uma segunda questão mesmo os grandes predadores selvagens como um leão na África ou um tigre na Índia eles respeitam o ser humano eles temem o ser humano no mano a mano eles podem até atacar pelas costas mas se verem aí oito pessoas andando eles correm um tigre como esse que cresceu em cativeiro ele não aprendeu a ter medo do ser humano então ele é mais perigoso pra ele e mais perigoso pra nós né por todas essas razões o número de tigres ali é muito baixo Paulo pergunta sim Paulo é um número baixo mas hoje graças ao ecoturismo que a gente tá que é o turismo de observação de animais selvagens a população e o governo indiano se esforçam cada vez mais em proteger esses tigres e vão se multiplicando as regiões onde eles são protegidos então você onde eu estava é o parque de Bandhavgar ele é junto com Rantambor os parques mais famosos mais abertos a nós ocidentais não porque tenha mais tigre mas porque tem uma estrutura mais organizada de turismo eu ouvi falar de parques na Índia que se você precisar é montar uma expedição você tem que levar o cozinheiro levar o guia enfim você tem que montar todo um esquema porque você não tem a estrutura mas à medida que o turismo de observação vai gerando dinheiro pra comunidade vai gerando imposto pro governo e vai virando uma tendência global um país ainda mais um país como a Índia que tem uma sólida tradição na indústria de turismo eles tem o turismo cultural o turismo pra ver as festividades pra ver os templos é muito grande então como eles já tem esses hubs que chamam que são os caminhos aéreos internacionais porque por exemplo o turista gringo que vem até o Brasil pra ver uma onça no Pantanal ele é um herói porque os voos são caros as conexões são ruins o cara chega lá dos Estados Unidos não dá conexão pra Cuiabá tem que pagar um hotel em São Paulo aí sai do aeroporto de Guarulhos vai procurar um hotel tem que pegar um táxi até outro aeroporto de Congões gastou maior grana chega em Cuiabá então assim você não tem essa estrutura pra o turismo fluir e gerar tanto dinheiro quanto você tem em alguns países como a Índia por exemplo eu não sei vou até pesquisar aqui o que a gente fala quantos turistas a Índia recebe por ano só pra gente ter uma ideia aproximada da diferença de universo Brasil-Índia dessa multidão de turismo que vai pra Índia eles vão captando alguns ou alguma porcentagem pra ver os tigres e à medida que isso vai dando dinheiro vão se incentivando a mais lugares e mais regiões da Índia a preservar e criar parques lembrem que eu comecei a live mostrando o caso dos leões de Sasangir que era aquele outro parque onde eles só estavam lá hoje porque em 1920 nos anos 20 um marajá que é um desses senhores de terra de palácio muito rico comprou tigres de vários leões da África, Ásia e Europa e repovoou nessa região de Guir onde hoje é o parque então houve um movimento pra isso e aí aquele parque hoje tem toda a população de leões asiáticos já no caso dos tigres que a gente tá vendo essa foto eles tem uma população bem maior são 400 leões asiáticos no planeta e 4 mil tigres mais ou menos e não sei quantos desses 4 mil tão na Índia mas esses tigres tão muito menos ameaçados de extinção porque tão em várias regiões e quanto mais esse tipo de turismo for praticado mais esses tigres vão ser preservados eu tô aqui digitando how many tourists India per year só de curiosidade quantos turistas visitam a Índia por ano oito over 10 milhões em 2017 mais de 10 milhões em 2017 mais de 10 milhões de turistas na Índia então existe uma massa que proporciona a capacidade de se abrirem mais parques pra ter observação de tigre uma coisa só pra situar um pouco vocês na geografia o estado onde eu fiz o turismo de observação de tigres é um estado que chama Madhya Pradesh que quer dizer coração da Índia então é um estado bem no centro numa região mais úmida com floresta que é um habitat mais típico de tigre o estado indiano seria por exemplo um um goiás nosso sei lá uma coisa mais central Mato Grosso nosso sei lá e o estado onde eu fiz os leões é um estado extremamente árido chamado Gujarat muito mais desértico e os leões são animais mais savana de habitat mais seco e eles estão unicamente em Gujarat porque foi o lugar quando eles estavam quase extintos em 1920 foi o lugar onde o Marajá que tinha aquelas terras começou o processo de reintrodução de leões selvagens pessoal a gente está se aproximando da reta final da nossa live a gente sabe que o Instagram ele faz lives de uma hora então daqui a alguns minutinhos vai dar uma hora ela vai se encerrar então eu estou aqui tentando encontrar aqui novas perguntas que vocês fizeram aqui na caixa de perguntas preciso aprender a administrar um pouquinho melhor a caixa de perguntas porque a tigre branco só tem cativeiro então o tigre branco ele ainda existe em algumas regiões da natureza mas ele é mais localizado em lugares de água de temperatura mais fria o tigre branco é mais da Sibéria esses tigres é curioso porque ele não tem uma vantagem grande em ser branca eu estudei a fundo e documentei numa época os leões brancos da África esses sim quase sempre morriam porque quando é filhotinho você é branco você é mais exposto para um predador como uma hiena um leopardo te comer e quando você é adulto você é branco você é visto muito mais de longe por uma presa e você tem mais dificuldade em caçar então os animais brancos que não é albinismo é uma outra questão aí de pigmentação mas não é albinismo esses leões brancos sobrevivem menos imagina aí na selva de Madhya Pradesh um tigre branco a mesma dificuldade dos leões brancos da África por isso que esses leões brancos desculpa esses tigres brancos eles não sobreviveriam na natureza se eles tiverem essa diversificação essa doença entre aspas agora me pegou eu me perdi um pouco agora porque eu não sei é albinismo é uma condição genética e essa que os tigres tem ou os leões tem pra serem brancos também é uma condição genética vocês podem ver que a live aqui é ao vivo é de improviso então eu me perco e me acho mas o fato é que eu não sei se eles existem na Índia na natureza na Sibéria eu já vi em documentários que ainda existem alguns tigres brancos na natureza o mais importante dessa história toda é vocês saberem que o tigre branco não é uma outra espécie assim como a onça negra ou pantera negra não é uma outra espécie é uma onça que as vezes tem mais melanina então vem na cor preta aqui é um tigre que tem uma dificuldade de tem um problema de pigmentação e daí ele vem na cor branca Laura em cima uma curiosidade você já fotografou filmou a onça pintada na mata atlântica não devo fazer isso com o pessoal do onças do Iguaçu em breve em algum momento a gente tinha um planejamento já tinha me encontrado com eles a gente estava começando a discutir a oportunidade de eu fazer uma visita lá mas com essa questão toda da pandemia eu estou aqui respeitando o isolamento mas tenho muito interesse sei que são animais muito menores já vi imagens de câmera trap e já vi em cativeiro são animais muito menores que as onças do Pantanal e são animais muito ariscos porque estão em uma região que tem muita pressão do homem quando você está agora qual a distância que vocês estavam da tigresa qual a altura dela você sabe olha não sei te dizer a altura é um bicho grande nós estávamos no momento inicial que o nosso carro parou tinha um valezinho assim um pouquinho para baixo e o laguinho onde ela estava sentada eu acredito que a gente estava posicionado alguma coisa em torno de 70 metros e quando ela vem andando no momento dessa foto que vocês viram que é essa que está aqui ela estava a mais ou menos 30 metros do nosso carro mais ou menos isso é importante de dizer tem mais uma foto na lagoa aqui os dentinhos dela que ela está bucejando importante dizer que esses animais estão acostumados com o turismo de observação e haviam cerca de 6 carros parados naquele lugar respeitando a distância e todo mundo contemplando e fotografando essa tigresa chegaram mais perguntas aqui gente alguém precisa ensinar o tio aqui a mexer nesse negócio de perguntar porque essas perguntas estão elas vão aparecendo só que não apaga as que eu já li as que eu já respondi então por exemplo aqui tem pessoal falando Cíntia poxa não seria assunto para outra nave falar dos leões africanos pode ser o que eu faço Cíntia bem-vinda por me acompanhar é que eu coloco enquete sobre temas e aí o pessoal vota eu achava que hoje eu ia falar dos golfinhos de Fernando de Noronha mas o pessoal votou mais nos tigres da Índia é um prazer nos felinos da Índia é um prazer estar falando dessas experiências a gente está se aproximando do fim por conta do limite de uma hora eu tenho mais 3 minutos mas uma coisa que eu queria falar para vocês outro dia alguém comentou assim falou nossa você tem tanto assunto para falar poxa é que é o seguinte pessoal um dia eu fui somar todas as minhas viagens eu já estou com 51 anos de idade eu peguei meus diários e cheguei à conclusão que desde que eu comecei a minha carreira em 1992 nesses 28 anos eu passei 11 anos e meio viajando pelo mundo filmando animais tive em mais de 50 países em todos os continentes em todos os oceanos alguns lugares eu fui muitas vezes outros menos e o diferencial é que quando eu vou fazer um trabalho eu estou com uma estrutura financeira que me permite contratar os melhores guias me permite pesquisar antes o local então eu acabo tendo informações diversas de vários animais de vários locais vocês podem ver que eu engasgo esqueço algumas também porque essas lives o objetivo é ser bem espontâneo é ser como um bate-papo e a gente poder trocar informações nos entreter nesse momento tão difícil que a gente está vivendo dessa pandemia presa em casa eu já estou feliz que agora fiz um esquema que os meus filhos normalmente moram comigo e agora estão aqui comigo eles passaram a grande parte desse momento de isolamento com a mãe agora estão aqui comigo então fica mais agitado e mais bacana aqui a Carla Ribeiro está perguntando é meio a última pergunta porque já começou aqui a contagem regressiva se essa tigresa é de bengala ou de outra espécie é uma tigresa de bengala o golfo de bengala é uma região toda mas esses tigres da Índia são da espécie de bengala cujo nome vem por causa do golfo de bengala na Índia estava dizendo é a reserva de Bandhavgar no estado de Madhya Pradesh chamado de Coração da Índia pessoal foi um prazer falar com vocês sobre os felinos da Índia falamos aí a live está inteira à disposição para quem vê vai ficar agora no meu stories e a partir de amanhã eu ponho no feed no começo eu falo dos leões asiáticos que tinham sido levados até a beira da extinção e agora estão aqui de novo no estado de Gujarat no parque de Sasanguir e podem ser observados por turistas depois de amanhã eu volto com o quadro por trás das lentes e sexta eu recebo convidados vou ter uma convidada especial mas vamos deixando eu tenho falado que o mantra dessa pandemia é um dia de cada vez então vamos um dia de cada vez porque a gente não sabe o que nos espera amanhã muita saúde a todos obrigado pela presença de todo mundo que me acompanhou e até quarta-feira para quem quiser valeu galera e até quarta-feira e até quarta-feira